Oi, oi, princesas! Meus desculpa essa cara de maquiagem alquinha, mas é porque hoje eu vou sair pro shopping, eu queria mostrar todo o passo a passo que eu faço quando eu vou sair. Então o vídeo de hoje vai ser se arrume comigo, tá? Espero que vocês gostem e vamos lá que eu já tô atrasada. Pra começar, sempre uso uma base, que é a base que eu vou estar usando hoje, a Tamerize, da Mary Tune, que é a base que eu simplesmente amo. Não vou fazer uma coisa tão pesada, vou fazer uma coisa bem mais leve, até porque eu tô atrasada, tá? Então hoje vocês vão acompanhar comigo com passo a passo, make, cabelo e luxo, tá? Espero que vocês gostem. Acho que durou bem mais quando eu aplico logo. Com isso, feito, eu vou logo fazer o contorno do meu rosto. Eu pego o bronzer da água, que você já conhece bastante, que é isso. Daí eu aplico logo o meu rosto também, o rosto que eu gosto de usar, tem esse coralzinho rindo, que é o pêssego da Colôquia. Daí, agora a gente vai pros olhos, eu vou pausar aquela terninha da Dyes, que vocês sabem que eu amo ela e uso em quase todos os meus pêssegos. Eu vou fazer meus pêssegos da Pude e marco meu pêssego. Aí eu venho com um corretinho, aplico aqui na minha foto granola e espalho, ó. E aí eu vou aplicar a sombra, sempre que eu vou pausando essa também da Dyes. Esse é amarelo, ele parece com branco. Ele parece um branco, mas ele é um branco também. E aí eu vou aplicar a sombra, mas ele é um branco, 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 mas ele é um branco. E aí, agora eu venho aplicar a máscara de cílios, tá? Eu aplico bastante máscara de cílios pra dar um efeito bem volumoso. E na minha linha d'água, eu aplico sempre um lápis branco, quando eu faço maquiagem mais neutra. Porque eu acho que fica mais com aquele olhar de boneca, sabe? E aí, a gente vai consertar nosso sobrancelho. Eu vou estar usando esse lápis universal da Vult e vou consertar a minha sobrancelha. Gente, desculpa o barulho, mas é porque estão fazendo a construção ali do lado e tá muito barulho, tá? E aí, eu vou iluminar abaixo da minha sobrancelha com essa sombrinha clara. Aí, eu pego e ilumino com o dedinho mesmo. Pronto, praticamente é isso que eu faço no meu rosto, tá? E aí, a gente vai partir para os cabelos. O que eu vou fazer no meu cabelo? Eu vou enrolar, tá? Vou usar isso aqui, que ele é uma chapinha, uma babyliss. E vou enrolar pra vocês verem como eu faço. Primeiramente, eu sempre pintei o meu cabelo. Porque assim ele já vai ficar todo pronto. E daí, o que eu faço? Eu jogo todo o meu cabelo pra frente. Ajeito todo o cabelo e venho e prendo com uma xuxinha. Pronto. Daí, vai uma dica muito legal pra vocês. Sabe aqueles dias que você tá apressada e você não tem paciência de fazer os cachos em todos os seus cabelos? Você vai separar, você vai pentear, vai fazer isso. E vai separar de quatro a cinco mechas. Como meu cabelo é grande, é cheio, volumoso, eu vou fazer cinco mechas. E olha o que eu vou fazer. Vou separar, dar uma penteada e vou, ó, enrolar. Olha, já fica bem enroladinho, tá? Então, é bom você pegar um pouco, umas mechinhas mais finas. Eu peguei essa um pouco grossa, então não deu um resultado bom. E, ó, eu vou pegar um pouco mais fina. E, ó, eu vou pegar um pouco mais fina. Daí, o que eu faço? Eu dou uma mexidinha no laque e aplico o laque no meu cabelo pra ele, pra esse cachinho durar mais, tá? E solto e jogo todo o cabelo. E olha o resultado, meninas. Fica assim, fico levemente ondulado. E aqui, olha, eu pego essa parte da frente e o que eu faço? Eu enrolo também, tá? E solto. E vai ficar assim, tá bem lindo e bem natural. E prontinho. Cabelo pronto. Eu vou vestir a roupa e vou passar um batom, tá bom? Aguarda só um momento. E agora a gente vai aplicar o batom. O que eu vou estar usando é esse da Avon. Ele é o rosa destaque, muito lindo. E vou aplicar um pouquinho de amido de milho pra deixar esse batom mate, tá? E pronto, terminamos o nosso look. Eu coloquei aqui o brinco dourado pra combinar com a roupa. E olha o resultado, como ficou lindo. Então é isso, meninas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Agora eu já vou, porque eu já tô atrasada e o Gustavo já tá lá fora me esperando, tá bom? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado muito. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o Instagram é rafaela.blog E o Snapchat é rafaela.blog Então se você quiser me seguir, corre lá e me adiciona, tá bom? Agora eu super beijo. Não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal. Tchau!